Conheço um homem que nunca fez medicina Mas ele é especialista em curar Quando ele cura todo mundo admira O seu trabalho é o mesmo dia de mirar Ninguém no mundo poderá contar um dia Todas as curas e milagres que ele fez A Bíblia diz que ele curou um certo dia Lá no caminho das leprosas de uma vez Ele é doutor, especialista Em medicina como ele ninguém é Ele é Jesus, o salvador Meu protetor e nele ponho minha fé Ele é doutor, especialista Em medicina como ele ninguém é Ele é Jesus, o salvador Meu protetor e nele ponho minha fé Ele curou uma mulher de hemorragia E fez a filha de Jairo ressuscitar Na sinagoga admirou os fariseus Fazendo uma mão mirada e estira Em Jericó, em Jericó, ele curou o batimeu Mostrando outra vez o seu poder sem fim No outro velório, ele devolveu a vida Daquele filho da viúva de Jairo Ele é doutor, especialista Em medicina como ele ninguém é Ele é Jesus, o salvador Meu protetor e nele ponho minha fé Ele é doutor, especialista Em medicina como ele ninguém é Ele é Jesus, o salvador Meu protetor e nele ponho minha fé Com Jesus Cristo não existe enfermidade Nem tempestade que ele não possa meter Fazer milagre é sua especialidade Porque ele é grande, forte, cheio de poder Quem precisar da sua ajuda é só pedir Chegar a ele e usar a sua fé Quem ele ama jamais fica esquecido Para seu povo ele sempre está de pé Ele é doutor, especialista Em medicina como ele ninguém é Ele é Jesus, o salvador Meu protetor e nele ponho minha fé Ele é doutor, especialista Em medicina como ele ninguém é Ele é Jesus, o salvador Meu protetor e nele ponho minha fé Obrigado.